O toque do berrante anuncia que tem festa na terra do abacaxi. Nessa época do ano, a cidade com pouco mais de 20 mil habitantes fica movimentada por causa da Expomonte, a exposição agropecuária de Monte Alegre de Minas. A expectativa tá boa? Ah, tá boa, né? Cidade movimentada. Rapaz demais da conta. A festa movimenta tudo, né? Vixe, é outra coisa, né? Muito boa. A expectativa pra hoje também? Muito forte. É, hoje vai. Amanhã é feriado, né? Isso, hoje dá pra ficar mais à vontade um pouquinho. A festa é boa. Vai hoje de novo? Outra vez. Amanhã... Dança um forró? Não, não for não dança não, mas eu vou. Vou curtir a festa. O evento acontece no Parque de Exposições Alisson Paulinelli e a programação é variada. Tem exposição de bovinos, equinos, caprinos e leilões. Negócios que movimentam a cidade e a região. Ó, essa festa é uma festa tradicional, a gente tá com saudade dela pela pandemia. Fazem três anos que a gente não realiza esse pomonte. E a gente tá realizando agora os 50 anos da nossa festa, que nós inteiramos 52 anos, mas a gente tá comemorando 50 anos agora pela pandemia. Começamos anteontem, foi abertura, deu muita gente, eu acho que agora a gente conseguiu o sucesso que a gente queria. Então, começou muito bem a festa. Além da programação técnica e também da oportunidade de negócios, tem os shows. Nesta quinta-feira, quem comanda o palco é a dupla Rick e Renner. No sábado tem Guilherme e Santiago. E no encerramento, no domingo, tem bilionário Batista, Faria, que faz um tributo à dupla milionário José Rico. E Tales Lessa. A gente finaliza a nossa festa com a cavalgada tradicional. Dão mais de 500 cavaleiros aqui, da região inteira, o pessoal vem. E é muito bonito, a gente sobra avenida, um trio elétrico puxando e todo mundo junto. E se tem festa agropecuária, tem rodeio profissional em touros. Essa comitiva de moares acordou bem cedo para coar o café e ajeitar as tralhas. Não dá pra descansar muito porque tem trabalho o dia todo. Até todo mundo ir embora. O que teve ontem? Ontem? Ontem teve vaca, não, ontem teve arroz carreteiro, carne assada e o cafezinho cedo, porque não pode ficar sem o café, né? É... Isso aqui é tudo alegria. A festa também movimenta o comércio. Para os vendedores autônomos e donos de restaurantes, uma oportunidade de renda extra nessa época do ano. Todo ano nós ficamos esperando por isso aqui, essa oportunidade. E dá certo, graças a Deus, tá dando certo. A Expomonte é a principal festa agropecuária que acontece aqui em Monte Alegre de Minas e movimenta toda essa região do Pontal do Triângulo, Triângulo Mineiro e até outras regiões, como as divisas Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás. Mas, para se ter uma noção, a expectativa é que passem por aqui todos os dias 4 mil pessoas. Só que teve dia que o público foi até maior do que isso. A expectativa é que no final da festa, mais de 20 mil pessoas passem aqui pelo Parque de Exposições. O pessoal gosta muito de rodeio. Então, a gente está, as comitivas estão aí, tem a arueira ali do Delano, que é tradicional aqui. Eles têm umas traias bonitas, burradas bonitas mesmo, bem arrumadinhas. Eles são organizados. Então, a gente abraça todo mundo aqui hoje e espera todo mundo para estar comemorando com a gente aqui.